Chegou dando pedrada no retrovisor Meteu o canivete no pneu do carro Me viu sentado no boteco com a Carlinha Amiga minha, viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a calma Mais ela ficava com raiva Bate-me, bate-me Meu nome não tem nada a ver com isso Bate-me, bate-me Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Bate-me, bate-me Meu nome não tem nada a ver com isso Bate-me, bate-me Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Meu parceiro, seu Pereira, topado, tamo junto A galera de Telton e Bilero, um forte abraço Chegou dando pedrada no retrovisor Meteu o canivete no pneu do carro Me viu sentado no boteco com a Carlinha Amiga minha, amiga minha Amiga minha, viu maldade onde não tinha Meu nome não tem nada a ver com isso Bate-me, bate-me Calma, Virgínia, eu não tô te traindo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau